Depois de ver Madoka, eu senti-me na posição de rever alguns títulos que marcaram a minha adolescência. Um deles foi Angel Beats, o anime original que, como tantos outros, abriu a porta para diversas teorias. Se bem, pouco importam as teorias para este vídeo, pois hoje quero falar-te da série em si. Mas antes, um pequeno aviso. Eu neste vídeo não me tenciono com ter na quantidade de informação que vos posso dar. Naturalmente, eu vou tentar minimizar os spoilers, mas em vídeos como este, torna-se difícil não vos contar tudo. O aviso está feito, o meu nome é Alvar Cunha e vamos então falar de Angel Beats, aqui, no Sem Bilhete. Primeiro vou começar por vos dizer quem é o autor desta história. Isto vai ajudar-vos a perceber que tipo de história estamos a falar. Angel Beats teve as mãos de Jun Maeda, um autor conhecido por escrever visual novels. Aliás, ele é até conhecido por ser um dos pioneiros do género. Para vos contextualizar, visual novels também podem ser traduzidos como videojogos com sistemas de rotas. Muito semelhante ao que acontece com jogos como Heavy Rain e Detroit Become Human. Aqui, simplesmente decidimos o destino do personagem através das nossas escolhas. Este estilo de jogo é muito popular no Japão. E Jun foi o criador de vários sucessos, que inclusive ganharam anime. Little Busters, Clannad e Air. Todas estas obras chegaram a ter anime, o que só confirma a popularidade do autor. Talvez agora estejas a perguntar, sendo assim, será que Angel Beats é baseado num videojogo? Não exatamente. Jun também foi o autor de várias obras originais, como Charlotte e Angel Beats. No entanto, algumas obras dele deste género chegaram a receber uma visual novel depois mais tarde. Como é o caso desta que estamos a falar hoje. O que não deixa de ser interessante, porque mostra-nos o que aconteceria caso as decisões tomadas no anime fossem diferentes. Mas vá, já perceberam a ideia? Vamos falar então um pouco da sua história. Angel Beats explora algo muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. O que acontece após a nossa morte? Através desta premissa, o autor apresenta-nos uma escola onde os seus estudantes são pessoas que faleceram na sua adolescência. Nessa escola, eles terão que viver uma vida normal, para que no futuro possam concluir a sua passagem pela escola e poderem reencarnar. Esta passagem resume-se na aceitação da sua própria morte, sendo que as únicas pessoas que entraram na escola são pessoas mal resolvidas. Pessoas que não aceitam a sua morte ou que tiveram uma morte trágica. E é exatamente em volta dessas pessoas que a história se começa a desenrolar. Convém ainda dizer que esta escola é formada por dois tipos de pessoas. Pessoas que vêm do mundo dos vivos e entidades criadas pelo criador com o objetivo de tornar aquele mundo o mais real possível. Eles são alunos, professores, etc. No anime, é até usado o termo NPCs para os descrever. Estes seres não têm noção do que são e apenas dedicam-se a viver uma vida normal naquele mundo. Apesar de não serem inimigos, eles são seres sem alma. Outra particularidade é que aqui os humanos não podem morrer. Isto significa que mesmo que sejas ferido, cortado ao meio, esmagado ou torturado, o corpo e a mente irão sempre recuperar. O início da história começa exatamente por nos apresentar um personagem que sabe tanto como nós. O nome dele é Otonashi e além dele não saber nada sobre aquele mundo, também não tem noção de quem é. Aliás, este é só um dos mistérios por trás da história. Quem será ele? Por que ele entrou neste mundo? Logo ao acordar, ele ganha contacto com vários estudantes que nos vão acompanhar ao longo da história. A maioria deles são pessoas que se opõem às regras desse mundo, basicamente que não aceitam a palavra de Deus. Lembrou-se de eu vos dizer que as pessoas que entram neste mundo são pessoas com histórias trágicas? Todos os estudantes que acordaram neste mundo meio que morreram sem concretizar os seus sonhos, sem concluir os seus objetivos. Dentro deste prisma, existem várias histórias, todas trágicas, mas umas mais que outras. Uma que marcou imenso foi a história de Yuri, uma rapariga que testemunhou a morte das suas três irmãs durante um assalto à sua casa. Ela era ainda muito jovem e culpou-se por não ter conseguido proteger os seus irmãos. Naturalmente, isto fez com que criasse uma raiva enorme a Deus. Afinal, o que ela teria feito para merecer tudo isto? Foi exatamente este momento de raiva que a fez questionar e quando acordou naquele mundo, decidiu criar uma pequena organização que tinha o objetivo de lutar e descodificar os mistérios daquele mundo. Outra história triste é de uma personagem chamada Yui, que devido a um problema de saúde, a sua vida foi passada numa cama em casa. Ela não podia andar, não podia comer sozinha. Dependia sempre da ajuda de alguém para fazer algum tipo de atividade. Obviamente, isto fez com que ela tivesse mil e um sonhos por realizar e após a sua morte, ela acabou por chegar a esse mundo também. Como podem ver, as pessoas que entram neste mundo acabam por sentir uma enorme revolta e com tanta raiva, cria-se também a necessidade de lutar contra as regras desse mundo. É preciso saber que o mundo nesta história é um mistério contínuo, mas inicialmente todos parecem concordar numa coisa, que para concluírem a sua missão e poderem reencarnar, eles terão que viver uma vida normal como estudantes. A ideia aqui é que ao longo dessa jornada, ambos crescessem e aceitassem o que lhes aconteceu na vida passada. No entanto, este grupo não quer ser reencarnado, ou seja, não querem que a sua existência seja apagada. Em outras palavras, querem ir contra a vontade de Deus. Então, para isso, meio que se tornam os rebeldes da escola. Faltam às aulas, tiram mais notas nos exames e tentam criar o caos, enfrentando quem se opuser à sua frente. Sim, isso mesmo. Esta história não tem vilões, mas vão aparecendo alguns inimigos no decorrer dos episódios. Assim como existem pessoas com interesse de ficarem por lá, existem pessoas que simplesmente procuram não só encontrar a paz, como também ajudar a encontrar a paz dos outros. Afinal, se formos pensar bem, toda a gente tem o direito a uma segunda oportunidade. Um dos personagens que pensa assim é a apelidade de anjo, uma rapariga que possui algumas habilidades especiais. Habilidades essas que fizeram os rebeldes pensar que ela seria uma espécie de protetora desse mundo. No entanto, à medida que a história avança, acabamos por descobrir que ela não passa de um man real na mesma situação. Mas como é que ela ganhou os poderes? Este mundo tem uma particularidade muito interessante. Tudo pode ser criado, desde que saibas como. Isto significa que, através da maior sucata, podes criar o objeto mais complexo possível. No anime, mostram bem isso, dando como exemplo as várias armas que os rebeldes vão produzindo com o tempo. Através deste conhecimento, sabe-se que alguém investiu o seu tempo na criação de um programa tecnológico capaz de alterar algumas regras desse mundo, atribuindo algumas habilidades a quem o instalasse. E de onde é que veio este programador? Como já viram, este limbo funciona da mesma forma que uma máquina. Um programa que tem o objetivo de encaminhar as pessoas que vão aparecendo nele. Como todos os programas, existem bugs. E este teve um grave. Se este programa tinha o objetivo de receber apenas pessoas mal resolvidas, o que aconteceria se, por mero acaso, o programa selecionasse uma alma que já estivesse resolvida? Não sabemos quantas pessoas tiveram este azar, mas no anime tivemos conhecimento de duas. Otonashi e o programador. Durante a sua estadia, o programador apaixonou-se por uma das estudantes, que acabou por desaparecer depois de sentir-se realizada. Escusado será dizer que ele não conseguiu aceitar que ela desaparecesse, e decidiu esperar que ela fosse lá parar novamente. Para perceberem as chances disto acontecer, vamos lembrar que para entrar neste mundo, é necessário morrer durante a adolescência. e ter algum tipo de assunto pendente. Ou seja, podemos dizer que seria como ganhar a lotaria. Ele esperou e esperou, no entanto, a sanidade dele não durou para sempre. E depois de vários e vários anos, ele usou o seu conhecimento para se tornar num NPC. Ele tinha deixado de ser humano. Ele chegou a criar uma outra coisa. Este bug fez o programador chegar a uma conclusão. Este mundo não é feito para ficar, e sim para aprender, para nos curar, e depois seguir com a nossa vida. Uma espécie de casa de reabilitação. Para que não se repetisse, ele criou um programa que tinha o objetivo de controlar o nível de amor nesse mundo. Caso fosse superior ao imposto pelo programador, um programa iria apoderar-se dos NPCs, transformando-os em sombras que iriam consumir os humanos, e por sua vez, tornando-os em NPCs também. Como já viram, esta história está cheia de mistérios. Afinal, quem é que criou este mundo? Quem é que é o programador? E porquê que o programador fez esse tal programa? O anime acaba por nos prender a atenção graças a esta fórmula, onde cada resposta faz surgir novas perguntas. Além disso, o anime também nos dá a oportunidade de pensar mais além da história. O que não é mau, porque sinto que foi o propósito tal. O anime dá-nos a escolha de interpretar e de fazermos a nossa análise. Chega até a ser parecido com uma visual novel. Este anime também se foca imenso nas relações humanas. O romance é uma parte importante na história, como já vos disse, o limite imposto pelo programador foi o amor, porque naquele mundo, isso não devia existir. No entanto, este pequeno grupo de pessoas começou a apaixonar-se, a fazer amigos e a conviverem como se fossem família. Isso significa que as pessoas que iam ficavam na memória dos que ficavam. Um pouco como acontece connosco, no nosso dia-a-dia. Otonashi, enquanto esteve lá, viu várias pessoas partir na frente dos seus olhos. Num episódio específico, ele chega até a impedir um amigo de concluir o seu sonho para não ficar sem ele. Otonashi, 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 HINATAAA! Para mim, a mensagem de Angel Beats acaba por ser esta acima de tudo. Por vezes, nós somos egoístas, pensamos apenas no que é melhor para nós, mas a verdade é que nem sempre o melhor para nós é o melhor para os outros. Mas nem tudo é perfeito. O anime é uma mistura de série episódica com revelações no enredo pelo meio, o que não é mau se não sentisse que devia haver mais. O facto é que cada personagem tinha a sua história e todas elas pareciam muito interessantes. Alguns deles eram recorrentes e mesmo assim não tiveram o seu momento dramático. E sim, eu sei que a história é sobre o Otonashi, mas gostava de ter visto mais. Existem também algumas incoerências com a própria história. O plot twist final, apesar de ser muito bonito, é bastante questionável. Álvaro, cala-te que já falaste mais neste vídeo. Obviamente, este anime abriu portas para diversas teorias, mas como eu te disse, este vídeo não é um vídeo teórico, e sim uma expressão minha de como eu adorei rever este clássico. Este foi o vídeo de hoje e o que achaste? Eu até tenho gostado de fazer estes vídeos, poder ver coisas que eu via na minha adolescência é bastante nostálgico. Aproveito também para vos dizer que eu tenho feito algumas lives no site roxo e tem sido muito divertido, por isso eu vou deixar o link na descrição para quem quiser sair. Como já é habitual, deixo também as redes sociais do Samyette e as minhas pessoais. Aproveitem já que estás com as mãos na massa e deixa like no vídeo, pois isso ajuda imenso o canal a crescer. Subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos e não te esqueças de passar pelo bloco Ambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena e de ver aquilo filme ao cinema. Tchau!